Sr. Doutor, Sr. Professor António Souza, eu tenho dois comentários e uma insistência em algum tema. A primeira é constatar que a Associação Portuguesa de Bancos, se nós soubéssemos que tínhamos pedido a audição de algum dos representantes dos bancos que estiveram nesta parte das negociações, não esteve na totalidade daquilo que foi a negociação do processo. Decorre daquilo que disse, que há uma parte que é, porventura, a parte mais importante deste processo de transferência, que não teve a participação, uma intervenção tão permanente e recorrente por parte da Associação Portuguesa de Bancos, e que tem a ver com o quê? Com aquilo que é a componente de recapitalização que está escondida por trás deste decreto. E daí a impossibilidade que nós verificamos em obter respostas, confirmando as versões do Governo, porque naturalmente temos uma versão da parte governamental, mas da parte governamental a gente desconfia e não confia, é bom que se diga, que tem a ver com aquilo que são as implicações financeiras em capitais próprios desta operação da banca e a disponibilidade que o Estado tem para se oferecer, em nome dos contribuintes, para proceder a essa recapitalização. E, sobretudo, percebermos com que regras aquela vai ser feita. Se é exatamente com as regras, todas as regras, que estão previstas na lei aprovada recentemente. Ficamos sem saber isto. Chegamos ao fim. Para a maioria parlamentar estávamos todos muito bem esclarecidos. Ouvimos as entidades todas que tínhamos que ouvir e chegamos ao fim. E percebemos que esta parte está completamente escura, do ponto de vista do esclarecimento da Assembleia. Completamente escura. mesmo a Associação Portuguesa de Venhos, não é capaz de nos informar sobre estas matérias. Nem sobre o volume de implicações de deduções fiscais. Eu não estou a questionar, nunca questionei a legalidade do processo. Questionei, quer é perceber qual é o valor. Que é para ver, naturalmente, as implicações que os contribuintes vão ter que responder. é uma constatação naturalmente lamentável, não do ponto de vista da Associação Portuguesa de Bancos, mas daquilo que é este conjunto de audições. Lamentável que cheguemos ao fim destas audições sem esta parte esclarecida. Mas isto prende-se, prende-se, diretamente com as taxas de desconto. E aqui é que eu vou-me permitir discordar de vossa excelência. Eu nunca coloquei a legalidade ou ilegalidade da utilização da taxa dos 5,25 ou 5,5. Nunca coloquei esta questão. Nem nunca coloquei em questão que ela não fosse uma taxa autorizada internacionalmente, até, por comparação. Não é esta a questão. É que se verifica. A questão é outra. A questão é se a nossa supervisão relativamente à anuência relativamente a esta taxa de desconto é adequada. Ou foi adequada, foi acertada relativamente àquilo que era praticado pela banca nos anos precedentes. Se a supervisão não deveria ter procedido de outra maneira. Vamos explicar. Sr. Dr. António de Souza, se há alguém que afirma, e esse alguém não é uma pessoa qualquer, ou não sou pessoas quaisquer, que uma taxa de desconto para a liquidação dos fundos de pensões superior a 3,5%, que é um mau negócio para o Estado, naturalmente se há um mau negócio para o Estado, será um bom negócio para alguma parte. E naturalmente essa parte será a banca. É verdade que há uma decalagem entre o valor de 4% ou 3,5% e o valor é, se esta constatação existe, e se tudo aquilo que fosse acima de 3,5% era um mau negócio, isto naturalmente é um mau negócio para quê? Para o Estado? Para as responsabilidades financeiras futuras para fazer cargo às pensões dos reformados. É nesse ponto de vista que é um mau negócio. Mas a verdade é que foi um bom negócio para a banca manter esta decalagem no passado recente. Eu não estou a dizer que se manteve ilegalmente. O que estou a dizer é que quem permitiu que ela se mantivesse não estava a ponderar devidamente aquilo que eram as repercussões futuras dos ativos através daquela taxa de desconto. E isto é que provoca, no fundo, esta decalagem é que provoca e que tem como consequências a necessidade de aumentar capitais próprios e isto é que provoca, de facto, depois, a necessidade de recapitalização por intermédio do Estado dos contribuintes. E fico muito preocupado quando ouço o professor António Souza dizer que relativamente à parte que fica nos fundos de pensões, provavelmente a taxa de desconto que vão continuar a usar será a mesma que usavam no passado relativamente aos fundos de pensões. Isto é que eu acho que é preocupante.